Música The Graveyard é um jogo contemplativo, ele foi feito pela empresa Tale of Tales e segundo uma definição própria, ele é mais como uma pintura explorável do que como um jogo real. Ele é um jogo reflexivo, ele te faz pensar sobre a vida, sobre a morte, sobre a velhice e te passa essa mensagem num jogo muito curtinho, de mais ou menos uns 10 minutos, em que você simplesmente anda com uma senhora por um cemitério, é o único caminho pra andar, e é pra baixo, e essa mulher ela tá andando num cemitério completamente vazio, e o grande desafio é simplesmente chegar até o final e se sentar num banco, até que essa mulher simplesmente encontra a morte, e vem uma música que começa um pouco baranga, mas depois ela se torna extremamente negativa, e te faz refletir muito sobre o que acabou de acontecer ali. The Graveyard é um tipo de jogo que eu gosto de apresentar muito aqui no canal, que ele é aquela confusão exatamente sobre o que é jogo, o que é arte, e ele realmente te faz só isso, te coloca no papel de uma velhinha que tem que, a passos muito lentos, andar até o final desse caminho pra poder sentar no banco e finalmente descansar. Eu não vou falar nada sobre as minhas conclusões sobre esse jogo, então eu só peço que você jogue e tire suas próprias conclusões, aproveite esse pequeno caminho que você vai ter até chegar naquele banco, o jogo, por mais que ele pareça algo de terror, não, ele não tem nada demais, sabe, é só você andar pelo caminho ali mesmo, ele é tranquilo, ele tem uma versão gratuita que é só você baixar e ir até o caminho, e ele tem uma versão paga que não tem quase nada demais, ele é mais pra você ajudar os desenvolvedores, a versão paga existe uma chance da velhinha morrer ou não, e a única diferença prática é essa, então, se você quiser só ajudar o desenvolvedor, ele tem uma versão paga, inclusive ele tá no Steam, mais ou menos 8,50, só que não vale tanto a pena assim, somente se você quiser dar essa força pros desenvolvedores, eles também falam que pode, que cogita, existe essa chance remota de haver futuramente um jogo comercial com uma experiência extrasensorial sobre a morte, mas isso ainda não é nada concreto. Então, se você gosta de jogos contemplativos, gosta de pensar, e tem uns 10 minutinhos pra uma pequena reflexão sobre a vida e a morte, você tem que jogar The Graveyard. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho